E aí trilheiros, nesse feriadão, nossa aventura é Serra da Canastra, é a última edição de Delfinópolis. Acompanha aí com a gente. Chegamos no Complexo Baú, vamos dar o início ao rolê 4x4 aqui dentro da fazenda. E aí E aí Cachoeira Mãe do Ouro, Complexo do Baú, Delfinópolis, Minas Gerais. Música 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 Cachoeira da caverna, aqui no Complexo do Baú. Cachoeira do Baú. Chegamos aqui na Cachoeira da Caverna, do Complexo Ezio. Música Música Olha que top. Cachoeira vem lá de cima, cai aqui, forma um cânion. Música Música Isso aqui é a Cachoeira do Mangue, Complexo do Ezio, Delfinópolis, Minas Gerais. Música 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 Hoje estamos na Cachoeira Santa Maria. No Complexo Santa Maria, do Complexo Santa Maria, Delfinópolis, Minas Gerais. Música 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 Cachoeira da Amizade, Complexo Santa Maria, Delfinópolis também, Minas Gerais. Música 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 O Poço Encantado no Complexo Santa Maria.